e esse aqui ó gente como do banheiro também foi feito um caixote ó você vê que as tábua ali ó foi feito um caixote aqui eu medi certinho medi e encaixei esse aqui pegou bem justinho ó ó todinho aqui ó um caixote que a gente fez aqui ó legal aí colocou aqui em três em três pessoas em cima não foi muito fácil porque aqui eu coloquei bonitinho aqui ó então as tábua já vai segurar as três tábuas já tá apoiando ali ó tem 50 cm sem madeira porque 50 cm aquela tava vai suportar o peso aqui ó então aqui eu deixei com 80 de um para o outro certo legal não ponha mais do que 80 de uma madeira para outra que é perigoso essas madeiras às vezes a madeira também é de 30 tudo encaixadinho legalzinho esse aqui gente é o trabalho de zé maria lima então assim compartilhe meus vídeos com amigos aqui com parente ali eu já deixei os canos ali ó certinho ali no concreto né ok bonitinho o que que acontece compartilha aqui eu deixei as trava essas trava aí é para aqui na hora que ela esteja enchendo isso não balança aí ó não não balançar muito bom então gente tá lá na parede lá bonitinho de uma parede a outra então assim peço a vocês que me ajudem aí como assim compartilhando meus vídeos com com parentes vizinhos amigos aqueles que vocês conhecer ok isso aqui gente vai facilitar a vida de muita gente isso aqui ó é lógico tem que ter tábua a zé marias só para quem tem muita tábua não se não tiver tábua não tem como escorar uma larga dessa em tábua ok então temos que ter tábua temos dar um jeito e arrumar tábua o que isso não fica bom a maioria dos acidentes que dá em obra é matéria pouca tábua e o pedreiro às vezes se confia em duas três talbinho uma talbinha só e acaba se machucando então o patrão tem que fornecer tábua mesmo para trabalhar ok então é assim gente compartilhe meus vídeos com os amigos com vizinho para esse canal crescer e ele crescendo gente pessoas mais pessoas vão ver o meu canal e o canal vai vai ficar forte e pessoas vai vai ficar aí com esse conteúdo aqui repara aqui ó que aqui eu coloquei aqui ó prego aqui ó duas cabeças aí ó eles pegam tem duas cabeças para na hora de arrancar gente ele fica bem melhor o encaixa certo e na tábua ok bonitinho para você tudo prego com duas cabeças porque na hora de arrancar fica bem melhor olha só ó você vê que as tem uma cabeça encostou lá e tá legalzinho tá bom então esse aqui é o meu trabalho deus que deus ajude a vocês que estão compartilhando meus vídeos aí ó ó só gente quando o o canduíte já ficou por dentro olha só tudo encaixadinho aqui nas madeiras olha que maravilha tá bom então espero aí o seu like tá bom forte abraço